Salve, salve! Eu quero falar com você mesmo que vai fazer o concurso da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Na verdade, eu quero falar com você que já está inscrito e com você que não se inscreveu. Dizer que, em face da demanda judicial, a Assembleia Legislativa, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, publicaram esta nota oficial, comunicando que estaria mudando, modificando a data da prova. E aqui, ela disse o seguinte, ou melhor, elas disseram o seguinte, a FGV e a ALBA. Os candidatos inscritos no concurso permanecem considerados inscritos, sem quaisquer taxas adicionais. Quando for definida nova data de aplicação, não será necessário realizar qualquer procedimento de recadastramento. Ou seja, você já vai estar inscrito. E também temos que, será no item 1, que será, não é possível definir a nova data da prova, eles modificaram, não será mais no dia 16, mas eles vão definir tão logo tenha o devido julgamento. Agora, temos ainda que o item 3 diz, o novo cronograma que será advogado, contemplará a reabertura do período de inscrição e pagamento. Então, você que não se inscreveu por conta da demanda judicial, fique tranquilo, fique tranquila, porque com o novo cronograma você vai poder se inscrever neste concurso. Aqueles que estão concorrendo para o cargo de polícia legislativa, esses, então, é que devem estudar mais ainda. Pois, no fundo, no fundo, nós não temos nenhuma demanda ligada a este certame. Está certo? Em relação a este cargo, não haveria nenhuma demanda. Então, estes, então, são os que têm que realmente se acabar. Está certo? Quero também dizer que no momento que você, que for publicar as novas datas, se você não concordar com essa mudança, você poderá pletear o reembolso na forma do procedimento que eles ainda vão divulgar. Quero chamar a atenção agora para duas situações diferentes. A primeira, para os nossos alunos que já estão inscritos no nosso curso, já estão se preparando com o Renato Braga e sua equipe para este concurso. Quero tranquilizar você, meu amigo e minha amiga, que escolheu o nosso curso, a minha sala de aula virtual, para se preparar. Quero dizer para você que nós vamos continuar postando as aulas. Os professores vão continuar gravando e desfumilizando as aulas. Agora mesmo, já vou desfumilizar mais uma aula de português da professora Luzana Pedreira, a aula número 5. Quero também dizer para vocês que nós vamos manter o acesso para você, nosso aluno, até a nova data da prova, sem nenhum custo adicional. Embora este curso tenha sido projetado, o custo dele, inclusive, hiperacessível, para que as aulas fossem acessadas até o dia 16 de dezembro. Nós estamos mantendo para você o acesso, vamos manter o acesso até a nova data da prova. Então, fique tranquilo e fique tranquila. E vamos continuar postando as novas aulas, porque nós sabemos que a maioria das pessoas vão esmurecer, mas você vai continuar firme e forte. E aí, quando é de tal, a nova data for publicada, aí você já vai estar em processo de revisão do conteúdo. Não é mesmo? E quero também dizer para você que acabou não se inscrevendo no concurso ou não participou do nosso curso, que você ainda pode vir estudar comigo e com a minha equipe para este concurso. Juntos, nós somos mais fortes. Em vez do medo, há fé, foco, fé, determinação. É assim que você vai vencer. Um grande abraço.